Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Estival do Mundo LX. O nosso estival está a decorrer desde o dia 9 de outubro até o dia 17 de outubro e é um estival de transformação sustentável com mais de 100 eventos a ocorrer, presenciais e também online. Peço que se estiverem interessados também possam ver o nosso programa no nosso site www.omundo.pt onde temos todo o nosso programa e possam também inscrever em alguns eventos através do nosso site presencial e também online. Peço que durante a sessão, caso tenham dúvidas, podem escrevê-las na ferramenta Q&A e também podem fazer comentários no nosso chat. Peço só que tenham atenção que devem selecionar a opção palestrantes e participantes para que todos os comentários sejam públicos para toda a gente ver. Iremos dar agora início ao nosso evento de hoje, Moeda Livre, Equidade e Inovação para Construir Comunidades Religiantes e irei dar a palavra agora à nossa moderadora, Cristina. Sejam muito bem-vindos e obrigado. Boa noite. Bem-vindos a todos. Estamos num formato webinar, por isso eu vejo os nomes aqui no lado dos participantes. Temos 32 participantes neste momento, mas não vejo os vossos rostos. Bem-vindos. Eu vou estar hoje a conduzir esta palestra. Tenho comigo, o meu nome é Cristina Coutinho, tenho comigo três convidados. A Terezeta, o Capi, o Ivan, o Garcia e a Silvi. E vamos falar sobre Moeda Livre. Eu já vou dar um pouco de contexto como é que este tema chegou à minha vida e porque é que estou aqui a falar sobre ele. Antes disso vou dar aqui uma nota da introdução dos convidados. A Silvi Duran é francesa, atualmente vive entre Espanha e Málaga e Quebec, no Canadá. É editora e é organizadora de eventos. E tornou-se membro co-criador da Moeda Junho em Acabla, Abril 2020. Nós vamos descobrir durante esta sessão que a Moeda Junho é uma materialização, um colocar na prática do conceito de Moeda Livre. E já vamos descobrir o que é que significa ser membro co-criador. A Terezeta vive em Espanha. Eu tenho que seguir aqui a minha cálula. Ele vive em Espanha, em Serra Mariola, que é, portanto, entre Valência e Alicante. É desenhadora gráfica, ativista de software livre, software e cultura livre e activista. É membro co-criador da Moeda Junho desde julho de 2020. E o Iva Garcia, o Capis, também está cá conosco. Também vive em Espanha, no Sul de Valência. O Iva Garcia é programador de software livre há 10 anos. É membro co-criador da Junho desde agosto de 2021. Obrigada pela vossa presença. Nós vamos ter, vou fazer uma, eu vou começar no início a fazer uma apresentação e já vamos ver a agenda. E depois, mais no meio, para o final do evento, teremos um espaço de partilha de experiências. Onde a Silvia, a Terezeta e o Capis vão partilhar como é que é a experiência deles com a Junho, com a Moeda Junho. E vamos ter essa adnece. Para fazer um bocadinho de enquadramento, porquê é que eu estou aqui a falar sobre a Moeda Livre? Vou contar um bocadinho a minha história. Houve uma pessoa que na inscrição tinha perguntado se em Portugal já tínhamos uma comunidade organizada, se já estávamos a organizar e que eu tenha conhecimento. Não há Moeda Livre, não se fala em Portugal, pelo menos eu não tenho conhecimento. Eu soube da Moeda Livre através da Silvia, numa formação em que nós estivemos juntas. E ela me comentava com muito entusiasmo desse universo que estava a descobrir. E na altura lembro-me de ter escutado, isto foi ao Lourdes em Fevereiro, janeiro deste ano, com um ar de coisa estranha que ela não liguei mais ao assunto. Até que depois, ainda durante este ano, mateu-se o Covid, veio a quarentena, tudo isso também convidou à reflexão e fez-me refletir na importância de criar comunidades, de resiliência em comunidades, de como moedas alternativas podem ajudar nesse processo. E lembrei-me de voltar a falar com a Silvia para ela me explicar o que é que ela andava tão entusiasmada em janeiro a explorar. E foi aí que entrei mais a fundo na Moeda Livre. E foi um grande fascínio. Encontrei uma visão, eu apaixonei-me pela visão, pelo paradigma, pela proposta. Encontrei uma visão do que é uma moeda que realmente não faz sentido. E na altura, coincidiu, portanto, foi mais ou menos em maio, e coincidiu com o lançamento do Festival do Mundo, com a abertura para a candidatura a propostas de eventos. Eu, assim, num ato de entre loucura e paixão, resolvi lançar essa proposta, fazer um evento de apresentar a Moeda Livre, porque eu estava tão fascinada com isso, na altura com a intenção de que viesse um palestrante, alguém que soubesse mais do que eu, porque eu estava apenas a descobrir isto, de França ou de Espanha, falar sobre o assunto. E quando, depois, a palestra foi aceita, eu entrei em contato com a comunidade de Espanha, e o CAPIS, o Ivan, ofereceu-se para participar, mas disse, não, não, falas tu, eu depois partilho a minha experiência, mas tu apresentas. E eu, ora, bolas. Portanto, essa é a história de como cá cheguei. Portanto, estou aqui num papel de partilhar. Na verdade, partilhar o que me apaixona, de partilhar também o que me inquieta no sistema monetário atual, e de dar voz aqui também à experiência dos nossos convidados, e de poder semear, semear essa... A mesma inspiração que a moeda livre me trouxe, poder levá-la a mais pessoas e ver o que é que daqui surge. Não tenho mais, pessoalmente, mais ambição do que essa. Então, vou passar aqui a apresentar a agenda. Eu vou fazer aqui um share screen. Façam-me só um sinal, Silvia ou CAPIS, vocês estão a ver o meu ecrã? Sim? Ok. Então. Muito bem. A agenda, o que é que nós vamos hoje explorar? Vou apresentar algumas reflexões, alguns pontos de análise do que é o sistema monetário atual, e porquê que... Sim? Porque considero que é importante termos essa perspectiva e esse contraponto para depois explorarmos outras possibilidades e outras alternativas, e porquê que é relevante explorá-las. Depois vamos falar do que é que é a teoria relativa da moeda, que é a teoria que está por trás do conceito de moeda livre, e eu vou entrar aí nesse ponto com mais, com algum detalhe, para compreendermos o conceito, o enquadramento teórico. E depois vamos passar à prática, e a prática, neste caso, é explorar o universo da moeda Jun, este símbolo que se vê aqui, um guia e um um, lê-se Jun, que é uma aplicação prática do conceito de moeda livre, e aí os nossos convidados, o Terezeta, o Capes, a Silvi, vão falar da experiência deles, e a seguir, nesta parte de partilhar experiências, e a seguir abrimos a perguntas e respostas. Havia pessoas inscritas de vários pontos do planeta, inclusive desde o Brasil, Alemanha, Portugal, Espanha, eu gostava de convidar que vocês possam escrever no chat, vou fazer aqui esse top share, antes de eu começar mesmo a fazer a apresentação, gostava de ter um bocadinho o feeling, o pulso, de quem está desse lado, se pudessem escrever o vosso nome, de onde estão a assistir esta palestra, se estão em Portugal, em que zona de Portugal, se estão noutro ponto do mundo, em que zona, e poderem dizer o que é que vos traz Cabo, o que é que vos motivou a virem assistir a esta apresentação sobre o moeda livre, escrevam no chat, e damos aqui dois minutos para todos nos conhecermos um bocadinho assim, rapidamente, para termos todos uma noção de quem está na sala agora, e com quem está nesta viagem junto. Temos aqui no nosso Q&A a Luís Oliveira, que diz que é de Portugal, Lisboa, e também estamos a receber pelo chat também aqui algumas informações. Sim, se possível procurem, vocês têm duas coisas no vosso, portanto, na janela vem Q&A e no chat, para não poluirmos o Q&A e deixarmos depois para as perguntas, escrevam por favor no chat. Portanto, sim, Aline de Lisboa, Pascal, Mil Campos, Portugal, Presidente da Associação, Amor, Moeda Local, Montemores. Janali Urbina, em Portugal, Cascais. Érica Brasileira, um ano em Carcavelos, aluna de Outramente de Ciências da Sustentabilidade. Rosário Canelas, Oeiras, pertence à FESCUP e à Troca, Plataforma para o Comércio Internacional Justo. Teresa Aguiar, perto de Lisboa, estudo o sistema de moedas alternativas há 12 anos, desde que o Leonardo Orr me introduziu o conceito de que todos nós e todas as comunidades eram livres de criar e fazer circular a sua própria moeda. Paula, estou em Lisboa, tive interesse porque está a emergir em mim criar algo novo, com novos paradigmas e por tudo isso, e por isso tudo o que posso aprender é bom. Pedro Martins Simões, Lisboa, muito interesse nos temas de moeda livre e banca ética. Carlos Lemos, Cascais, curiosidade. Graça Gonçalves, Oliveira do Hospital Coimbra, muita curiosidade e interesse. Bem-vindos a todos. Luís Silva, Almada, ainda sei pouco sobre moedas alternativas. Zimbra, José Vieira, se Zimbra está aqui por curiosidade. Elçabrito, Lisboa, entender melhor o conceito de moeda livre. Ricardo, brasileiro italiano, morando no Algarve. Há muito tempo interessado neste tema. Eu não sei o que não consigo ver mais. Penei lá. Tive um problema técnico, não consigo subir o cursor. Ok. Há muito tempo interessado neste tema e neste momento tenho muito interesse em desenvolver uma... Tenho um problema no meu cursor. uma moeda comunitária na minha região. Há aqui um Luís, penso eu, o que me trouxe foi a paixão da Cristina e depois a beleza do conceito. Ah, imagino que seja Luísa. O E. Willing Ming, de Jong, perdão, deve ter dito isto tudo mal, peço muito perdão. Qual é a fundadora da cooperativa FESCUP Contactos em Montemor, Moro no Alentejo, Sara Mendes, Portugal, Iriceira, saber mais sobre o tema. Fátima, Estou em Sintra, tenho plena consciência que o atual sistema financeiro tem... Já não resulta e temos de encontrar novas soluções. José Martins, Lourinhã, já participei em vários eventos sobre economia solidária e tenho que olhar sobre este tema. Muito bem. João Guimarães, muito interesse no tema, praticamente, e praticante de troca já há vários anos. Boa, obrigada por terem partilhado e bom, é bom sentir quem está cá. Obrigada. Bem-vindos. Então, vou voltar a partilhar. Ok, mais uma partilha. Pedro Frazão, desenvolver mercado para a venda de produtos e serviços na associação AmiSAC e trocar com moeda comunitária. E Francisco Porto Alegre, interesse na banca ética. Ok. Então, vou voltar a partilhar o ecrã. Não, ok. Espero que já estejam todos a ver o meu ecrã. Eu vou começar por fazer aqui alguns apontamentos e não são mais do que isso, são só alguns apontamentos sobre o sistema monetário atual. Houve pessoas que nas suas partidas já referiram que já estão conscientes dos desafios que o sistema atual traz, outras que eventualmente não. Portanto, eu vou fazer só alguns comentários de temas que para mim são relevantes e que não pretendem nem ser totalmente exaustivos porque não o são. Este tema é muito vasto, muito complexo e também não pretendem ser não são académicos. Portanto, não é apresentação académica e para benefício de compreensão geral vou procurar trazer uma linguagem muito simples e portanto as pessoas que estão mais ligadas à área conhecem o tema mais afundo e de forma mais técnica perdoem-me se em algum momento possa estar a ferir alguma precisão mais técnica. E porquê que eu trago isto? Porque considero que só podemos estar a pensar numa moeda alternativa ou em alternativas de moeda ou trazermos essas perguntas se tivermos uma reflexão sobre, se pensarmos sobre esse tema em primeiro lugar e se tivermos um ponto de comparação e estivermos conscientes que tivermos um contraponto dos desafios que enfrentamos atualmente. Quais são as fragilidades e porquê é relevante pensar sobre este tema? Antes de entrar mais a fundo no que é o sistema monetário atual e em alguns pontos que eu gostava de partilhar convosco, vale a pena trazermos à consciência e talvez muitos de vós já tenham isso presente em primeiro lugar para que é que serve o dinheiro? Esse é um... O dinheiro está tão presente no nosso dia-a-dia e está tão entranhado na nossa vida que é bom darmos um passo atrás e olharmos para ele numa perspectiva mais ampla. E a verdade é que o dinheiro foi algo que as sociedades humanas, as civilizações tiveram a necessidade de criar desde muito cedo. É muito interessante ver essa história. E precisaram de o fazer, de encontrar sistemas que depois mais foram evoluindo e foram dando origem ao dinheiro que facilitassem as trocas. Portanto, para uma sociedade humana se organizar e funcionar é necessário se fluir de trocas entre pessoas, entre comunidades e depois dentro da sociedade. Portanto, o dinheiro surge primordialmente como meio de troca mas também como uma forma de reserva de valor. Ou seja, eu posso agora trocar algo e depois receber um determinado valor expresso em dinheiro e mais à frente e comprar o mais tarde. Portanto, fazer o que se chama uma poupança. Portanto, há este enfoque e vamos ver que este ponto vai ser relevante. Dinheiro é uma construção da sociedade. É uma construção da civilização. Nós precisamos dele para a nossa civilização. e cada civilização, cada sociedade vai encontrando as suas formas, os seus sistemas de resolver esta necessidade de gerar troca ou de facilitar a troca. Mas que é diferente, e isso é um ponto, é diferente das coisas em si que são trocadas da economia real que é gerada. Uma vez que percebemos para que é que o dinheiro serve e temos esta compreensão vem a pergunta a seguir que é quem é que cria o dinheiro e como é que ele é criado? Quem cria e como é que o cria? Isto é uma pergunta interessante e se vocês se fizerem essa pergunta que resposta é que vocês dão? À data de hoje quem é que cria o dinheiro e como é que ele é criado? Eu vou aqui ver o chat vocês podem partilhar no chat na vossa perspetiva qual é a resposta a esta pergunta? Quem é que tem a tarefa? Aquela tipo se os vossos filhos quem tiver filhos perguntar quem é que criou o dinheiro o que é que vocês responderiam? São os bancos ok os bancos centrais criam tanto dinheiro quanto quiserem ok quem faz as armas ok e mais mais alguma uma resposta para crianças curiosas vocês responderam a quem responderam a quem criou o dinheiro e agora falta responder como é que o cria como é que os bancos ou aqui as respostas os bancos criam os bancos centrais como é que eles criam? certo o Pascal Milcampos diz em Montemor criamos a nossa certo estou a fazer a pergunta para a moeda oficial para o euro por exemplo certo já lá vamos certo também existem as moedas digitais certo estou a falar do sistema monetário oficial atual Luís Oliveira o dinheiro é criado na medida em que conterimos empréstimos o Pedro quando os bancos comerciais emprestam dinheiro estão a criar dinheiro na economia certo boa impressão Carlos impressão certo é mais ou menos aqui este homenzinho que está a trabalhar loucamente nesta impressora de notas ok então vou avançar com a apresentação sim é um pouco de tudo que vocês partilharam sim o dinheiro é criado pelos bancos existe uma uma percentagem muito muito residual que é impressão de notas e emissão de moeda mas maioritariamente no sistema monetário atual perdão o dinheiro é criado pelos bancos como dívida duas pessoas disseram que o dinheiro era criado quando os bancos fazem um empréstimo sim os bancos emitem um empréstimo fazem um crédito e o dinheiro nesse momento é criado isso pelo que eu estou a perceber várias pessoas aqui já têm consciência mas estou também a trazer esta consciência para quem ainda não a tem e para quem até possa depois posteriormente ver este vídeo isso é para muitas pessoas contra intuitivo no sentido que há algumas pessoas que acham que os bancos apenas emprestam o dinheiro dos depósitos que receberam e isso não é não é verdade como já os bancos não emprestam dinheiro eles criam do nada no momento em que entregam um empréstimo em que concedem um crédito por exemplo quando é que isto acontece quando um indivíduo compra a crédito numa casa ou um carro quando um governo investe em obras públicas onde qualquer tipo de infraestrutura precisa de se financiar quando uma empresa faz um tipo de investimento precisa de se financiar diria-se só os bancos recebem o dinheiro para esse investimento e esse dinheiro é criado naquele momento com juros ou seja o banco cria-o e depois cobra juros existe um detalhe que é embora os bancos comerciais estamos a falar dos bancos comerciais tenham a liberdade de criar dinheiro eles têm um mecanismo regulador no sentido em que eles são obrigados a ter uma pequena porcentagem desse valor que é criado como reserva no banco central que a data 2 é 7% acho eu a bola de referência agora isto talvez vá vale a pena parar para pensar ou para 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 interiorizar este facto que no momento em que eu vou pedir eu compro uma casa dirijo-me a um banco e no momento em que eu peço emprestado o valor que eu precisava para a minha casa vamos dizer 150 mil euros nesse momento o banco cria-me esse valor lança esse valor na minha conta bancária mas esse valor não existia ele surgiu no momento em que eu fui pedir o empréstimo e depois no momento em que esse empréstimo é concedido eu não só recebo os 150 mil euros tenho também o ônus de devolver os 150 mil euros com uma taxa de juros qual é que é aqui uma pergunta para pensar uma vez que já entendemos de que maneira que o dinheiro é criado a pergunta que eu lanço para vocês partilharem aí no chat o que é que vocês acham é se em todo o mundo todas as pessoas todas as empresas todas as organizações pagassem as suas dívidas o que é que aconteceria ao dinheiro quem é que se atreve o que é que aconteceria à nossa economia e ao dinheiro quem é que se atreve a dar um palpite sem todo o mundo e aqui estou a falar e aqui fazendo-me um link a quem falou das moedas digitais e a quem falou das moedas locais eu estou a falar da moeda dívida eu estou a falar do sistema monetário oficial estou a falar do euro estou a falar do dólar estou a falar das moedas correntes no dia seguinte haveria novas transações certo a minha pergunta é no segundo no dia seguinte poderá haver muita coisa no segundo em que toda a gente ao mesmo tempo pagou as suas dívidas o que é que aconteceu ao dinheiro alguém se atreve a fazer alguma o que aconteceria? não teria mais dinheiro no mundo ok já aham bancarrota como como assim? ficou a ser isso é bastante tem-se a frase bancarrota ficou a zero o Luís Oliveira uma inflação é vindo uma inflação não realmente inflação é quando a quantidade de massa monetária aumenta e neste caso ela iria contrair 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 radicalmente não seria uma inflação iria acontecer uma desvalorização brutal da moeda não sei não sei responder poderíamos falar em excesso liquidez não porque quando quando as dívidas são pagas de volta ao banco o banco paga esse dinheiro simplesmente sai de circulação o ponto que eu queria eu não consigo imaginar é impossível que todo mundo possa pagar as suas dívidas certo Silvia já está certo haveria dinheiro a mais colapso ok vou aqui sair do chat um pouco este é um exercício teórico na verdade é mesmo para nos ajudar a refletir no impacto que o sistema atual na forma de funcionamento que o sistema atual tem se todas as pessoas se isto fosse possível todas as pessoas em todo o mundo ao mesmo tempo forem salvar as suas dívidas que supostamente seria até um movimento positivo por causa de todo o endividamento que temos etc o que aconteceria era que nós como sociedade como planeta como civilização ficaríamos sem dinheiro e continuávamos com dívida lembrem-se que o dinheiro é criado com juros quando um novo euro um novo dólar um novo real entra em circulação ao mesmo tempo como ele é criado através de empréstimo no momento em que ele é criado existe o ônus de ser devolvido com juro só que esse juro ainda não foi criado por isso no momento em que todos fôssemos saldar as nossas dívidas assumindo que isso era possível certo é um exercício teórico que não era possível porque é que não era possível porque não existe dinheiro suficiente na economia para saldar todas as dívidas nós ficaríamos sem dinheiro e continuaríamos com dívida não sei se isto é suficientemente se foi suficientemente claro mas quando eu tomei consciência deste paradoxo do paradoxo de que o sistema monetário funciona desta forma eu concluí que havia algo algo muito estranho muito sem sentido sem um sentido sem sentido no sistema monetário como ele existe quero fazer mais um pormenor eu não vou conseguir acompanhar eu posso estar a falar coisas para umas pessoas que são óbvias para outras pessoas surgem dúvidas algumas dúvidas que possam ir tendo podem ao longo à medida que eu vou falando ir escrevendo no Q&A de forma que depois no final possamos ir respondendo às perguntas mas eu vou seguindo no fluxo da apresentação já vimos que existe este paradoxo de que se todos pagássemos as nossas dívidas não havia dinheiro em circulação e continuávamos endividados eu agora quero trazer a reflexão um pouco mais para ajudar-nos a refletir um pouco mais quais é que são as consequências do dinheiro ser criado como dívida uma primeira consequência é que este sistema monetário implica um crescimento exponencial da economia um crescimento constante da economia exponencial no sentido que é crescimento sobre crescimento sobre crescimento porquê porque quando o dinheiro é criado e é colocado em circulação ele é colocado com o ônus do juros como já vimos se entram 100 euros em circulação há uma taxa de juros que eu depois tenho se a taxa de juros fosse 10% ou 1% eu tenho que devolver 101 só que o 1 do juros que eu tenho que devolver ainda não existe eu vou ter que me endividar mais para ter um 1 adicional para depois pagar mas por sua vez esse valor adicional vai gerar mais juros e assim sucessivamente portanto isto implica que para que o sistema funcione sem harmonicamente a economia tem que estar sempre a crescer tem que estar a crescer no mínimo a porcentagem da taxa de juros e por isso é que os economistas têm uma fixação tão grande e uma angústia tão grande pelo crescimento económico eu uma vez ouvi uma uma piada eu fiz formação na faculdade de economia do porto portanto aquilo tocou-me assim em particular na altura fiz em gestão não fiz em economia mas uma vez ouvi uma piada que era a piada do economista o que é que define um economista então economista é aquela pessoa que acredita em crescimento económico constante em crescimento económico infinito num planeta com recursos finitos isto é um economista e a base deste paradigma tem a ver surge a meu ver na forma como nós como sociedade estamos a desenhar o sistema monetário como consequência desta forma desta pressão de crescimento exponencial temos uma pressão sobre os recursos naturais e vocês estão aqui pessoas com sensibilidade para a sustentabilidade e há todo o tema de quanto dos recursos da terra nós estamos a consumir que a terra não consegue repor e a meu ver uma das raízes principais tem a ver com o sistema monetário e este ónus da economia ter que crescer pelo menos a taxa de juros outro impacto do facto do dinheiro ser criado como dívida é que este sistema potencia aumenta exagera a sequência de bolhas e de colapsos económicos no momento como o dinheiro é criado com juro quando na fase em que não há folga no sistema económico há um forçar de endividamento as pessoas têm os vários agentes económicos precisam de estar constantemente a endividar para conseguir estar a cobrir o juros sobre juros sobre juros a nível de todo o sistema e isso claro que chega a um limite e quando chega a um limite temos um colapso financeiro temos falências generalizadas e isso tem sido a história recente tem tido vários desses picos e colapsos e há até quem questiona até que ponto isto é sustentável até quando é que o sistema como um todo consegue como um todo consegue resistir portanto vemos que o sistema monetário atual não só estruturalmente não é sustentável e gera instabilidade económica Depois outro ponto que vocês também já referiram e aqui são reflexões sobre que impactos é que esta forma que nós como sociedade desenvolvemos de gerar de criar o dinheiro que impactos é que isso tem a outra reflexão é qual é o impacto do dinheiro ser criado pelos bancos e maioritariamente pelos bancos privados porque quando se diz que o dinheiro é criado através de empréstimos ele é criado através dos empréstimos mas maioritariamente dos empréstimos dos bancos comerciais O primeiro impacto o primeiro efeito é que o banco quando criou o dinheiro e cria-o do nada portanto o dinheiro não existe entra na existência mas ele cobra um juro por isso e ele é um banco privado portanto é detido por privados logo o benefício da criação da moeda ou seja os juros pertence é canalizado para os bancos privados enquanto que o custo dessa mesma criação porque à medida que se cria mais moeda se a massa monetária aumenta vai gerar inflação e por isso é que as nossas poupanças por isso é que existe o perder o poder de compra muitas das vezes esse custo é pago pela população portanto aqui já vemos que há uma não equidade de alguma forma e há também outro fator muito importante que tem a ver com quando a criação portanto nós colocamos o poder de escolher quem vai receber moeda ou não quem vai ter acesso ao crédito ou não nas mãos de na decisão discricionária de um conjunto de agentes privados neste caso dos bancos isso faz com que estruturalmente na sociedade existam pessoas que têm mais facilidade de aceder a moeda de aceder a crédito e outras que estão estruturalmente marginalizadas e nesse sentido este sistema cria desigualdade estrutural e por isso é que iniciativas como o microcrédito geraram tiveram até direito a ser galerotadas com o prêmio Nobel porque foram iniciativas que tentam corrigir um pouco esta tendência do sistema atual de gerar desigualdade isto novamente são apontamentos que eu estou a trazer para nos fazer refletir para quem ainda não tem isso presente fazer refletir sobre os desafios que o sistema monetário atual nos traz e novamente que estou a falar do sistema monetário oficial e há ainda um outro desafio que tem a ver nós temos um nós já vimos que os bancos comerciais são quem cria maioritariamente a moeda mas existe uma entidade reguladora que são os bancos centrais que tem alguns instrumentos indiretos de influência de comportamento dos bancos comerciais e a ideia de existir uma entidade central e é aí que eu quero chegar a ideia de existir uma entidade central que determina que controla que regula quanto a moeda é que deve existir em circulação quanto dinheiro é que deve ser criado tem os seus desafios e este cartoon procura ilustrar isso porque mesmo assumindo que estamos todos de boa fé e não há nenhum tipo e não há conflitos de interesse etc mesmo numa situação dessas seria extremamente difícil alguém ter a visão de toda a complexidade de uma sociedade para definir que valor taxa de juros ou que valor de massa monetária que é justo para a sociedade naquele momento portanto isto é outro desafio do sistema atual que está dependente de uma em parte mas assenta num conceito de gestão centralizada que é a complexidade que essa gestão traz até para a própria capacidade de discernimento e de avaliação humana enfim isto é isto é um pouco como por vezes me sinto quando penso no sistema monetário atual e para preparar esta apresentação eu estive a ler a estudar um pouco e quanto mais estudo e mais sinto isto que é a complexidade que está em jogo a dimensão de forças que está em jogo e que chega a ser difícil de alcançar a compreensão e ao mesmo tempo uma grande impotência de o que é que se faz perante isso pode levar muitas vezes a mim leva me acredito que outras pessoas levem a nos dissociarmos e a desistirmos de poder fazer alguma coisa porque é muito pesado é muito complexo então se eu tiver dito algum se este sistema for muito complexo e alguém quiser aprofundar mais sobre estes pontos que eu trouxe eu posso depois partilhar uma bibliografia a seguir eu vou deixar um e-mail de contacto e essa pessoa poderá explorar também o objetivo que não era ser extensiva sim sim alguém teresa pergunta se pode ver o slide anterior a este ou o outro antes me imagino este eu creo que sim ok qual Teresa é que eu não vos vejo teresa teresa participante que está por aqui de qualquer forma esta apresentação depois também vai ser disponibilizada ok tanto este slide e este que tinha a ver com a complexidade do sistema então vamos passar ao ponto que nos traz cá isto era para dar um bocadinho para pintar um bocadinho para trazer na verdade não quero ser exaustivo há mais desafios até mais desafios aos que eu referi pintar um bocadinho o cenário e nos fazer refletir um pouco agora gostava de entrar no tema da moeda livre e porquê que eu pus aqui um extraterrestre muito simpático a falar connosco porque quando eu tomei contacto com o conceito da moeda livre quando realmente o entendi a primeira vez como eu disse a primeira vez que a Silvia comentou eu achei estranho achei distante não agarrei mas depois quando realmente o compreendi quanto mais fundo vou nele mais tenho a sensação que parece que é uma coisa de outro planeta no sentido que é um paradigma e é uma visão muito distante daquilo que é o modo normal de pensar a que nos habituamos e o modo de pensar que está por detrás do sistema monetário atual e eu achei por bem trazer algumas reflexões para vocês antes eu a seguir vou explorar mais em detalhe mesmo o que é que é a moeda livre o que é que é a teoria relativa da moeda como é que funciona que propostas é que traz mas antes de vos dar concretamente a solução prática proposta prática gostava de trazer algumas reflexões que nos ajudam a abrir a mente e eu cheguei à conclusão que esta minha sensação que a moeda livre vinha de outro planeta tem a ver com a necessidade de realmente mudar fazer aqui um shift mudar aqui o paradigma que é em dois sentidos é um abrir de mente um abrir para novas possibilidades a nível mental mas é também a meu ver um abrir a nível emocional um abrir de coração um abrir um abrir-nos a uma maior generosidade com a vida e com os seres humanos então os próximos quatro a cinco slides vão ser algumas algumas provocações intelectuais alguns convites a pensarmos que o meu objetivo com eles é abrir espaço é abrir reflexão que depois a proposta da moeda livre possa fazer mais sentido possa ter mais pelo menos um campo mais fértil para vos dar para vocês aqui alguém no chat deixem-me só validar ah, era a Silvia ok então a primeira pergunta perdona Cristina Teresa levantado la mano para falar então como não sei se tu tens acesso ou ves a gente que levanta a mano eu quando estou a partilhar só vejo o ecrã não vejo ninguém eu ia sugerir uma coisa se for assim uma pergunta que esteja presente na pessoa pode escrever no Q&A para não se esquecer e depois no final nós vamos ter um espaço de perguntas e respostas vamos ter um espaço de 20 minutos perguntas e respostas e deixávamos para essa fase porque não quero comprometer também a partilha depois do restante conteúdo ok perfeito ok a primeira pergunta deste ser extraterrestre me fez este bonequinho verde que está aqui que eu acho muito simpático que me fez pensar é se não existissem seres humanos existia dinheiro e isto também isto é interessante de refletir porque nós isto é um recife este é um recife de coral penso que é assim que se chama e nós vemos aqui uma vida gigante um ecossistema com imensos seres super vibrantes e a natureza e estes ecossistemas geram imensas trocas imenso fluxo de energia mas a natureza não precisa de dinheiro para funcionar o dinheiro como nós vimos de início é uma construção da nossa sociedade da nossa civilização humana para nós operarmos e porquê que isto é importante porque nós vamos ver mais à frente que a moeda livre coloca a vida humana como variável central na fórmula matemática porque há uma fórmula matemática de criação do dinheiro e vem desta premissa se não existir vida humana não existe dinheiro o planeta não existe dinheiro não faz o planeta e noutra perspectiva os recursos naturais as montanhas os rios o sol as chuvas as flores os animais todos eles existem independentemente de existir dinheiro portanto dinheiro é também ele é uma abstração uma abstração da nossa civilização que nós necessitamos para funcionar como comunidade novamente se não existir vida humana não existe dinheiro esta é uma uma provocação e uma reflexão que depois para ficar e depois vamos ver como é que isto se liga mais à frente com a proposta da moeda livre outra outra provocação eu gostei particularmente deste bonequinho do senhor muito ele está a trabalhar na verdade mas pronto é um trabalho interessante outra reflexão tem a ver com a forma como nós ligamos em geral na nossa forma de pensar dinheiro a trabalho ou seja a pergunta é para ter dinheiro é preciso trabalhar e com exceção de quem é quem recebeu uma herança ou quem tem algum rendimento de capital para a maioria das pessoas que dependem do trabalho para ganhar a sua vida a resposta óbvia seria sim para ter dinheiro eu preciso trabalhar podem concordar comigo em geral no entanto aqui precisamos de fazer um salto de perspetiva porque uma coisa é a perspetiva que eu tenho como indivíduo dentro do sistema no qual estou e outra coisa é a perspetiva quando fazemos um zoom out e vemos a civilização ou vemos a sociedade e a verdade é que para a sociedade para ter dinheiro não é preciso trabalhar para ter dinheiro só é preciso criá-lo eu vou repetir para ter dinheiro basta criá-lo lembrem-se dinheiro é uma abstração dinheiro é criado sempre que os bancos à data de hoje emitem um empréstimo nós como sociedade à data de hoje para ter dinheiro criá-mo-lo ficamos com isso outro ponto outra 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 provocação se eu se eu se eu se houver algo que eu não consiga vender será que esse algo não tem valor como é que é a associação que nós fazemos entre esse e valores e coloquei aqui este quadro de Van Gogh que é um quadro que eu gosto muito porque eu gosto muito de Van Gogh e Van Gogh à semelhança de muitos outros génios da humanidade não foi reconhecido no seu tempo não foi valorizado e não sei quantos quadros é que foram vendidos em vida mas creio que não foi nada muito relevante era até considerado de mau gosto as pinturas deu etc e será que não tem valor? Isto leva-nos para outro conceito para outro tema que é a questão de que o valor que nós damos às coisas é relativo o valor que eu atribuo a este quadro será diferente do valor que cada uma das pessoas que aqui estão atribuem ao quadro e o valor que este quadro tem no tempo digamos que em média ao longo do tempo varia a sociedade contemporânea de Van Gogh não dava valor aos seus trabalhos a sociedade atual dá e porquê que isto é interessante e na verdade a questão daquilo à parte chega a ser até trágico na minha opinião é trágico que a humanidade despreze os seus gênios porque se formos a ver na história os grandes gênios da humanidade sobre cujo legado nós atualmente assentamos não foram reconhecidos nem valorizados e muito menos pagos decentemente no seu tempo por um lado é trágico e por outro lado na verdade talvez seja natural porque o gênio é aquele que está à frente do seu tempo portanto é natural que as pessoas do seu tempo ainda não reconheçam e não se dêem valor e portanto não paguem por ele mas isso também nos convida a podermos pensar num sistema e porque não um sistema monetário que possa convidar ser mais acolhedora para a manifestação do gênio humano porque se nós fazemos depender a avaliação de preço em cada momento portanto aquilo que a sociedade está disposta a pagar por uma por uma startup por uma ideia por esta e por outra podemos muito provavelmente correr o risco de marginalizar os grandes gênios da humanidade e isto na verdade é um dilema também civilizacional portanto de que forma a pergunta é de que forma é que podemos ter um sistema monetário e um sistema financeiro que seja mais convidativo do gênio humano e vamos ver que Moeda Livre novamente traz algumas soluções para isso última não sei se é a última é última provocação para criar valores é preciso trabalhar houve uma vez uma vez eu vi que nós seres humanos só precisamos uns dos outros e acho isso muito bonito e nós realmente somos seres sociais somos seres gregários um abraço uma palavra sábia um escutar atento são coisas que nos acrescentam um imenso valor e para a qual para além de não haver preço também não é preciso trabalhar o ponto que eu quero trazer aqui é o convite é repensarmos de que maneira é que nós criamos valores e talvez nós criemos valores uns para os outros nós criamos valores uns para os outros simplesmente porque existimos porque estamos cá porque existimos porque estamos em relação porque há um olhar porque há uma presença há até uma história interessante que eu li quando estava a preparar esta palestra no livro que eu estava a estudar citava-se uma situação que eu depois não fui validar como é que está a data de hoje aparentemente os correios franceses passaram a cobrar um serviço em que o carteiro parava 5 minutos a falar com a avó com a avó da pessoa que contratava o serviço sempre que ia entregar as cartas isto é muito curioso porque o que os correios franceses tentaram fazer foi atribuir valor e preço portanto gerar aqui uma transação comercial por algo que é muito humano de uma simples relação humana e que já estava a acontecer certeza que o carteiro se disse a senhor ou o senhor poderia trocar umas palavras portanto nós para criarmos valor só basta sermos existirmos e essa é a última provocação para criar valor como ser humano só precisamos de existir e que também e aqui eu estava a trazer esta nuance da dimensão relacional mas existe também uma dimensão mais profunda relacionada com a nossa criatividade profunda será que alguém que passa a vida a contemplar o mar e não trabalha não está a acrescentar valores se ele no final da sua vida tiver uma epifania que resolve o dilema existencial da humanidade não acrescenta valor talvez tenha acrescentado mas não trabalhou e portanto nós temos essa criatividade essa genialidade dentro de nós esta foi a minha a minha constatividade isto é uma reflexão pessoal daquilo que eu considerei que o paradigma da moeda livre desafiava em termos de um conjunto de crenças mais instituídas e que eu sintetizo desta forma o dinheiro só existe porque existe civilização humana e já vimos que as montanhas não precisam de dinheiro para existir e nem os ecossistemas precisam de dinheiro para efetuar as suas trocas vimos que para ter dinheiro basta criá-lo e na verdade isto não é novo porque à data 2 os banqueiros sabem isto para ter dinheiro criam-no porque estamos a ver a criação estamos a ver isto numa perspectiva sistémica a sociedade precisa de dinheiro para criar civilização em sociedade e depois criam o dinheiro é um veículo de troca de valor vimos logo do início que o dinheiro existe para facilitar as trocas e foi desde o início logo uma das primeiras necessidades que as diferentes sociedades tiveram o valor é relativo no tempo e no espaço e falámos de Van Gogh e falámos dos grandes géneros da humanidade que no seu tempo não são reconhecidos mas que mais à frente nas gerações seguintes são muito reconhecidos por exemplo e o que nos permite ter mais generosidade em avaliar de que forma é que cada pessoa está a acrescentar valor porque nunca sabemos se os quadros estranhos que alguém está a pintar são a coisa mais valorizada no futuro por exemplo e para criar valor o ser humano só precisa desistir porque nós pela presença uns com os outros criamos imediatamente valor uns para os outros portanto isto é o resumo das minhas provocações e convites à reflexão e à expansão de paradigma e agora vou entrar e vou só aqui validar porque há aqui umas perguntas vou então agora avançar para entrarmos agora sim mais em detalhe mais em detalhe sobre o que é que é moeda livre sim o que é que é moeda livre e o que é que é a teoria relativa da moeda eu ia dizer que a moeda livre foi um conceito criado pelo Stefano Laborde mas eu não sei se foi portanto depois poderemos validar isso mas sei que moeda livre é um conceito que é inspirado no conceito de software livre e o Stefano Laborde identificou um conjunto de premissas que permitem que a moeda seja livre à semelhança das premissas do software livre eu não vou entrar aí muito em detalhe nas premissas até porque elas já foram em parte abordadas nestas provocações anteriores eu vou entrar mais agora no funcionamento do que é a moeda livre então Stefano Laborde é um matemático francês penso que engenheiro também ele em 2010 desenvolve a teoria relativa da moeda portanto é um trabalho relativamente recente e a questão que ele se coloca com o matemático é qual é que seria a fórmula matemática que permita criar moeda de maneira a que a criação da moeda seja justa ou seja equitativa para todos os seres humanos no tempo e no espaço ou seja todos os seres humanos no tempo significa perdão no espaço significa nas várias zonas locais onde a moeda esteja a operar no tempo significa ao longo das gerações portanto para todos os seres humanos passados presentes e futuros em qualquer local da terra e ele estava à procura da fórmula matemática que permitisse que a criação de moeda respeitasse essa premissa e então e essa seria seria uma moeda livre então como é que é feita essa criação e agora vou entrar antes disso só para mostrar há realmente isto é uma capa da teoria que ele desenvolveu este é um link depois vou partilhar esta apresentação este é um link onde pode ser lido portanto o paper mesmo e isto aqui foi só um take out só um exemplo porque portanto o paper a teoria tem muito desenvolvimento matemático para ele chegar à fórmula para fazer demonstração matemática da fórmula isto é para vos mostrar que realmente isto foi isto é matemática ok então na prática como é que é criada eu preciso aqui só de validar as horas para saber como é que estamos em termos de tempo temos mais uma horinha bem acho que estamos bem acho que estamos bem sim estamos bem na prática como é que é criada a moeda livre a moeda livre é uma moeda que é criada periodicamente a um ritmo constante e sem juros através de um dividendo universal eu vou repetir a moeda livre é uma moeda que é criada periodicamente e na teoria eu não define um período o período depois é definido quando vamos implementar a moeda pode ser diário pode ser mensal pode ser anual a moeda é criada periodicamente a um ritmo constante sem juros através de um dividendo universal ou seja se nós tivermos num período X vamos dizer que que o período que a periodicidade é mensal se em janeiro tivermos uma determinada massa monetária pré-existente que é este quadrado cinzento em janeiro é criada a uma taxa constante que depois vai ser constante todos os meses uma fração adicional de moeda uma nova moeda que é distribuída pelas várias pessoas da sociedade de forma equitativa através do dividendo universal eu fiz aqui um trocadilho eu escrevi eu existo logo recebo o dividendo universal porque é isso a premissa para receber o dividendo universal é ser um ser humano portanto continuando no mês seguinte teríamos uma nova uma nova massa monetária que era a do mês de janeiro e em cima em cima dessa massa seria novamente criada mais moeda e ela e essa moeda seria distribuída por todos em formas iguais por todas as pessoas da sociedade através do chamado dividendo universal podemos perguntar porquê que se está a criar a moeda continuamente todos os meses todos os dias todos os anos depende depois como for feita a implementação já vamos ver que no Juno se não estou a dizer nenhuma exneira é diário porquê estar a criar a moeda continuamente lembram-se que o Stéphane Laborde estava à procura da fórmula matemática que permitia que a criação de moeda fosse justa para todas as pessoas no passado presente e futuro a questão de nós se nós criássemos a moeda à data de hoje ok, vamos criar moeda para funcionar nesta sociedade as pessoas que estão vivas agora receberiam uma porcentagem X da moeda imaginemos que era equitativo portanto todos recebiam a mesma porcentagem mas amanhã quando nascesse uma criança essa criança não tinha recebido nada e portanto estava em desvantagem perante as pessoas que entraram primeiro no sistema faz sentido isto por esse motivo é que a moeda é criada continuamente para que acompanhe o ciclo de vida humana e dessa forma garanta que beneficia de igual forma todos os indivíduos do passado presente e do futuro quanta moeda é que é preciso criar isto aqui é o final não sei se é o final mas portanto é um ponto central do modelo matemático que nos diz portanto novamente isto é uma forma matemática em que determina que a criação de moeda portanto a forma como a criação de moeda é feita é conhecida e é constante ao longo do tempo de acordo com a forma matemática e novamente isto aqui é uma grande diferença por exemplo com aquilo que vimos no sistema lembram-se que no sistema monetário atual é o banco central à data de hoje já não consegue ter um controle direto mas é o banco central que procura influenciar os bancos comerciais para garantir que é criada a moeda certa seja o que isso significa para a economia e isso tem um conjunto de subjetividade e de complexidade e aqui estamos numa situação contrária a fórmula de cálculo é conhecida é um dado é conhecida é transparente e é constante ao longo do tempo e aqui o que nós vemos nesta forma matemática é que o dividendo universal lembram-se aquele valor que é criado regularmente é igual a um C que é uma constante é uma taxa a taxa constante através pela qual a moeda é criada que é uma constante que é definida à partida eu penso que no Junto seja acho que é 10% pois os nossos convidados poderão corrigir se eu tiver a dizer uma coisa errada portanto há uma constante que é definida e se houver outra moeda que seja lançada segundo as premissas da moeda livre poderá ser outra porcentagem e em cada período essa porcentagem portanto é criada x% c% da moeda da massa monetária que está em circulação este MT e esse valor novo criado é dividido por todas as pessoas que existem na sociedade este ano agora porque é que se chama a teoria relativa da moeda porque é relativa e o que o Stefano Laborde descobre e traz como insight é que o que é relevante a variável que é relevante terem atenção para gerar justiça para gerar equidade na criação monetária não é a massa monetária como um todo e vimos que na moeda livre a massa monetária está sempre a crescer ao longo do tempo está sempre a aumentar devido à criação constante não é isso que é relevante o relevante é quanta a porcentagem dessa massa monetária cada pessoa recebe portanto qual é que é a minha quantidade relativa face ao todo e nós vimos que sempre que a moeda é criada ela está sempre a ser distribuída de igual forma por todas as pessoas portanto o que na moeda livre se garante é que a massa monetária per capita o valor que cada um recebe é sempre constante ao longo do tempo é sempre a mesma porcentagem ao longo do tempo e para termos uma análise mais mais visual e gráfica neste caso como é que a moeda livre se compara por exemplo versus o euro havia pessoas o verso do euro versus o dólar versus o real estou a dizer real porque havia algumas pessoas inscritas que eram do Brasil depois não sei se entretanto se juntaram é indiferente qual é a moeda dívida qual é a diferença entre uma e outra nós aqui vemos o euro o que é que acontece no euro no euro ou no dólar ou na outra moeda que for nós herdamos uma fortuna ou trabalhamos argolamente e acumulamos um determinado valor de moeda só se o herdarmos ou só se o trabalharmos ou só se tivermos alguma fonte de rendimento é que conseguimos gerar moeda ela não chega até nós de outra forma mas apesar desse esforço inicial se não fizermos nada devido ao efeito de inflação que já referimos tem a ver com o facto de estar sempre a ser criada nova moeda e isso reduz o valor da moeda em circulação ao longo do tempo o valor que aqui foi ganho de forma honesta e com esforço vai perdendo valor vai perdendo poder de compra e tende para zero eu penso que isto seja intuitivo que se vocês se lembrarem se calhar numa década ou duas não será tão perceptível até porque não temos títulos de inflação muito grandes mas todos se lembram talvez dos vossos pais saberem quanto é que custava um pão ou quanto é que ganhavam antigamente e quanto é que custa agora e isso portanto o valor que o nosso avô ganhou se tivesse ficado congelado e não se tivesse feito nada com ele ele teria naturalmente perdido o valor e converso para zero ok? o que acontece na moeda livre e vamos ver a seguir vamos ver como é que isto acontece na moeda livre é semelhante eu recebo uma herança ou eu não recebo nada e acabei de nascer e tenho zero temos um ponto de partida eu trabalho e tenho o valor que acumulei tenho uma poupança temos um ponto de partida se eu não fizer nada repito se eu não fizer nada naturalmente cada uma das pessoas seja lá em que ponto é que esteja na partida converge para a média na moeda livre se não fizermos nada mesmo que eu nasça e não tenha nenhuma herança e não trabalhe não faça nenhum esforço para receber para angariar dinheiro se eu não fizer nada convirjo para a média isto por si só tem aqui bastantes implicações se vocês olharem este gráfico do euro para mim é bastante forte porque o que é uma mostra é que no sistema monetário atual temos de estar sempre numa guerra há sempre um esforço porque há um esforço para ganhar dinheiro e há um esforço constante para conseguir manter o valor do dinheiro se eu não fizer nada se eu não tiver em esforço aqui eu convirjo para zero eu perco com o passar do tempo e isto por si só já induz um conjunto de comportamentos que depois se notam na forma como a sociedade e na verdade como a economia funciona isto por si só induz medo induz ganância induz esforço induz escassez neste caso se eu não fizer nada se eu simplesmente relaxar e existir eu sei que estou a convergir para a média e portanto há um contexto muito mais propício poder libertar a criatividade libertar a própria generosidade humana como é que esta convergência para a média funciona? a convergência para a média deve-se ao encontro de dois fatores é o encontro entre o efeito de desvalorização nominal lembram-se que é sempre criada a moeda é criada a taxas constantes e portanto há sempre a aumentar a moeda em circulação portanto devido a esse efeito a moeda que eu tinha armazenada está a desvalorizar uma taxa constante conhecida não há surpresas não há booms e bustos e taxas que sobem e descem não conhecida está sempre a desvalorizar uma taxa conhecida mas eu estou sempre a receber os novos dividendos que são criados e devido ao efeito combinado desses fatores há uma uma correção de todas as pessoas para convergirem para a média se não fizerem mais nada isto é o que o sistema faz por defeito seguir posso trabalhar e ter empresas e ganhar mais dinheiro com os outros isso tudo acontece isto é só o efeito da criação monetária porque aqui como eu tenho uma base uma base monetária maior o efeito de desvalorização tem mais impacto do que aqui que eu tenho menos e portanto gera-se esta convergência neste sentido no modelo matemático da moeda livre equidade está intrínseco ao modelo está intrínseco ao sistema para que isso seja claro eu aqui procurei fazer portanto estamos a mostrar a mesma coisa o azulzinho é a pessoa que começa com mais moeda o verde é que está na média e não sai dela e o vermelho é que começa mais abaixo da média e todos convergem se ninguém fizer nada para a média este gráfico mostra como é que a criação de moeda evolui durante a vida de uma pessoa lembram-se que quando estava a trazer aqui algumas provocações sobre sobre o sistema monetário ter dito que só existe moeda porque existe civilização e vida humana e aqui é a demonstração matemática disso ou seja na moeda livre quando alguém nasce começa a ser gerado o dividendo universal a moeda começa a ser criada porque uma pessoa nasceu porque uma pessoa vive porque uma pessoa vive existe moeda essa é a premissa e devido ao efeito de convergência para a média à medida que ela a pessoa vive e continua ao longo dos anos o valor o valor de moeda que foi criado para ela converge para a média da sociedade até que há um momento em que a pessoa morre e como já não existe mais criação de dividendo universal para aquela pessoa o valor de moeda que ela tinha criado começa-se a desvalorizar e tende para zero e para mim este gráfico é muito inspirador porque mostra que realmente a moeda está ao serviço da vida humana existe enquanto que o ser humano existe para que possa estar em sociedade e gerar trocas nessa sociedade na comunidade e quando morre a moeda também se evapora e uma ressalva final para dizer que nós aqui estamos apenas a falar da criação de moeda lembram-se que no sistema monetário atual a moeda é criada pelos bancos e eles ficam com benefício associado aos juros etc nós aqui estamos a falar apenas de como criar a moeda sem ser no formato de moeda como dívida criada através dos bancos não estamos a falar de todas as transações económicas que depois são feitas com essa moeda ou seja se nós estivermos todos numa ilha deserta e toda a gente está a criar o seu dividendo universal nós temos muita moeda mas se não fizermos nada para gerar comida habitação as coisas necessárias à vida humana não vamos conseguir comer a atividade económica é aquilo que acontece em cima deste sistema monetário que é criado e que aqui está a ser proposto neste formato de moeda livre então em resumo na moeda livre cada pessoa recebe num período cíclico todos os anos meses dias um dividendo universal cujo valor relativo se mantém constante no tempo relativo ao total de massa monetária em circulação e é através do dividendo universal que a moeda é criada fazendo uma comparação entre a moeda livre também um resumo da comparação da moeda livre com o euro ou com o dólar ou com qualquer moeda oficial nós vemos com o euro no euro os bancos criam o dinheiro com relativa de liberdade vimos que os bancos comerciais que definem se concedem crédito ou não concedem e a quem concedem na moeda livre a criação monetária está determinada matematicamente é uma fórmula é conhecida à partida com as variáveis conhecidas é estável no euro o processo enriquece os bancos porque eles retém a fatia do juro do dinheiro que é criado na moeda livre o processo não privilegia ninguém em particular nem no espaço nem no tempo e vimos isso a acontecer no euro os bancos elegem quem beneficia o do novo dinheiro quem beneficia o do crédito e portanto há franjas da população que estão sistemicamente sem acesso a dinheiro e a crédito e por isso é que iniciativas como o microcrédito tiveram tanto impacto e na moeda livre todas as pessoas têm acesso idêntico à moeda no euro o acesso à moeda é escasso porque está dependente da criação da crédito e da disponibilidade dos bancos para conceder na moeda livre o acesso à moeda é abundante e é criado constantemente e distribuído ok então deixem-me só checar aqui se aqui é mais alguma alguma coisa eu vou responder às perguntas depois está bem ok isto são as premissas da 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 moeda livre agora vamos ver uma tradução prática deste conceito moeda livre e teoria relativa da moeda é uma teoria e é uma proposta conceptual e surgiu em França uma moeda chamada Jun este G1 com este estranho símbolo aqui em cima lê-se Jun surgiu em 2017 creio sim a 8 de março de 2017 foi lançada a Jun em França com 59 membros fundadores houve uma expansão desde lá nós hoje temos connosco convidados que estão são das comunidades em Espanha mas também houve expansão para Bélgica Quebec e outros pontos no mundo existe até online um mapa onde se vê as várias comunidades espalhadas no mundo que estão a usar a moeda Jun em França portanto sim em Fran é maritamente para o mercado francês e está em francês também existe uma plataforma uma plataforma online de vendas que funciona com Jun ou seja as trocas compras e vendas são feitas com Jun e o site é este se quiserem espreitar e ver o que é que se vende por lá e o que é que se compra e à data de hoje para terem uma perspectiva existem 2.800 membros co-criadores da Jun e esta plataforma online tem 11.389 anúncios anúncios lembram-se de ter dito que a Silvi que o Ivan que a Terezeta são membros co-criadores da Jun eles fazem parte desta pool 2.800 membros o que é que isto significa que são as pessoas portanto estão dentro do sistema da Jun e portanto estão a criar diariamente no caso da Jun penso que é diariamente o seu dividendo universal portanto fazem parte da co-criação da moeda como é que funciona a Jun em termos práticos em termos práticos como é que isso se operacionalizou como é que aqueles conceitos se operacionalizaram desta forma a criação de moeda vimos que é feita é um cálculo vimos até a fórmula de cálculo do dividendo universal no caso do Jun ele é feito de forma descentralizada e usa-se o sistema de blockchain isso faz com que o Jun tecnicamente seja uma moeda digital e seja uma criptomoeda ela é tecnicamente porque usa blockchain mas não a devemos de todo confundir com outras criptomoedas como bitcoin por exemplo porque novamente a forma como a moeda é criada é através do dividendo universal diariamente de acordo com aquela forma de cálculo que já vimos e não tem nada a ver com outros sistemas de mineração por exemplo que o bitcoin usa simplesmente usa a tecnologia blockchain para garantir que o processamento seja descentralizado e não existe uma entidade central um banco central que esteja a criar moeda não existe uma forma matemática e esta tecnologia que suporta o sistema a plataforma chama-se Duniter e existe este site que se pode visitar que é duniter.org Agora outra questão é ok existe esta moeda Jun ela é criada através portanto de acordo com a forma matemática do dividendo universal e usando esta tecnologia mas como é que eu posso aderir à Jun e vocês lembram-se de eu ter dito que moeda livre tem o ser humano no centro portanto quem cria moeda portanto quem cria moeda a variável para a criação de moeda é a existência de vida humana uma pessoa existe logo pode criar o dividendo universal portanto a variável mais importante é garantir que quem quer aderir à Jun seja realmente um ser humano não seja por exemplo um robô e seja único ou seja eu Cristina não tento entrar duas vezes para a comunidade para poder estar a criar duas vezes o dividendo portanto a variável mais importante é eu ser um ser humano e ser único só estar a fazer este movimento de lesão uma vez para que isso aconteça o processo é feito através de um processo de certificação chama-se existe o conceito de rede de confiança rede de confiança são todas as pessoas que aderiram à Jun e que depois dentro dessa rede de pessoas elas elas depositam confiança porque vão certificar os novos membros que possam aderir que possam querer aderir elas vão validar que são pessoas que querem aderir e que são únicas há vários requisitos tem processo um dos requisitos é que é necessária a certificação de cinco membros existentes para podermos aderir à Jun isto tem uma boleza intrínseca que significa que esta moeda para podermos entrar nela na verdade primeiro precisamos conhecer pessoas precisamos criar comunidade e para mim isso é relativamente é bastante inspirador ou seja a comunidade vem primeiro que a moeda e na verdade não faz sentido estar aderida a uma moeda se eu não tiver uma rede de pessoas de comunidade com quem depois possa efetuar trocas em termos uma plataforma depois em termos de utilização da moeda existe uma plataforma que é um porta-moedas eletrónico que é onde eu recebo o dividendo universal diariamente onde ficam registados as trocas compras e vendas que são feitas e tem este site cisian.app podemos fazer downloads instalado no telemóvel etc uma uma um comentário adicional lembram-se de eu ter portanto a Juno é uma moeda só pode ser criada pelos membros e para ser membro é preciso passar pela rede de confiança e ter as cinco certificações e só pessoas físicas só humanos é que podem ser membros empresas instituições não podem criar moeda isto é isto eu sublinhei isto porque apesar de termos estado a falar antes é uma é uma ruptura de paradigma forte um banco não cria moeda na Juno uma empresa um governo não cria moeda só a pessoa um humano é que pode criar moeda ainda assim as instituições as empresas os governos etc podem usá-la podem fazer trocas da mesma forma que a data de hoje os bancos criam moeda e nós trabalhamos e compramos e vendemos e usamos o euro por exemplo aqui poderá ser da mesma forma as empresas podem trocar serviços bens e serviços usando o Juno mas não criam portanto a moeda é criada pelo ser humano e não por máquinas ou empresas pronto da minha partilha é isto vou aqui validar o tempo estamos quatro minutos mais à frente do que eu tinha previsto fantástico vou fazer um stop share para ouvirmos um pouco os nossos convidados gostava de escutar um pouco a experiência deles eles têm são pessoas que eles são da comunidade de Espanha Espanha para dar aqui um pouco de contexto França começou portanto a comunidade em França começou em 2017 e portanto já tem mais maturidade nestas explorações Espanha começou há menos tempo e de alguma forma eles estão à nossa frente e podem partilhar experiências interessantes para aquelas pessoas que demonstraram interesse de poder usar a moeda livre em Portugal para as suas comunidades eu sei que várias pessoas quando fizeram a sua inscrição duas pelo menos referiram isso e portanto podemos aprender com Espanha com o seu processo e neste momento as pessoas que aqui estão já todas estão certificadas já todas são membros criadores perceberem que fase estão como é que foi o percurso delas portanto eu vou abrir um pouco para eles poderem falar vamos testar aqui um formato de tradução em que eu falo português e a traduzeta traduz para espanhol se conseguir senão a gente arranja de outra forma e depois eles respondem e eu traduzo para português porque a traduzeta teve no Brasil e consegue vai tentar consegue salvar salvar com o português e depois deles terem espaço a partilhar um pouco das suas experiências vamos às perguntas e respostas e e é isso temos meia hora para isto e eu se calhar eu abri as perguntas para ouvir gostava de ouvir a vossa experiência cada um de vocês como é que chegaram ao June como é que se tornaram membros porquê é que se deram a esse trabalho porquê? porquê o June? faz falta o sistema econômico vou seguindo o espanhol ou me vais traduzir? não sei vou um despacio se alguém não entende talvez levantar a mão iremos deixa eu ver se tem alguma está bom em espanhol está bom em espanhol está bom em espanhol percebes? ok devagar alguma coisa também vou fazer um apontamento ok então quando eu vivia em França me interessou em as monedas complementares locais os sistemas de intercambios SEL que se chamava e sempre muito interessante mas ao cabo de um momento havia algo que não funcionava e a gente se desmotivava e a coisa caía no olvido e por meio de um amigo um dia recebo uma informação que me diz talvez isto te interessa há algo que se chama moneda livre e existe em França e talvez vale a pena echarle um vistazo e comecei a ler a informação general do conceito de moneda livre e pensei wow isso sim que me interessa já isso é distinto é diferente é radicalmente um mudança de paradigma e outra vez senti a motivação e a esperança para a humanidade então este momento estava em España e pensei contactei com um par de pessoas e vi que tinha que ir a França para encontrar a gente e para saber mais para compartilhar experiências ver o que faziam e com essa ideia de encontrar para a gente e chegar como humana e apresentar-me e a ver e começar a entrar na rede de confiança então fui a França em março de 2019 há um evento em Toulouse na parte de Toulouse que é o sur oeste de França é onde nasceu a moneda livre e há muita atividade ao longo do ano há encontros há fiestas há universidades de verano há aperitivos moneda livre então sempre há maneira de estar e encontrar gente e então foi um fim de semana e falhei com muita pessoa vi que podíamos bueno havia charlas havia um mercadinho onde podíamos comprar em June e foi realmente meu primeiro contacto físico e concreto com intercambio moneda livre e também participo de um jogo de simulación que se chama economicus onde podemos realmente experimentar em forma de jogo o que é uma sociedade moneda deuda e uma sociedade moneda livre e isso é super interessante e de aí volví super entusiasmada e decidí fazer um evento em junho fizemos um evento em Sevilla e depois um evento em outubro em Madrid onde invitamos gente de Francia a venir a falar de la moneda livre a un grupo pequeno e assim começou então eu he tardado um ano em ter minha certificação e necessitam cinco pessoas que me conhecem personalmente e que se aseguran de que eu entendido o que é a moneda livre como usarla o que é a licença não se falou da licença mas toda a parte técnica então tarde um ano não porque é largo porque tem uma parte de minha vida que estou em Canadá e em Quebec aunque o pusiste na lista é um país muito grande e estamos três pelados aí e não há ninguém certificado então não tive muito tempo para encontrar gente mas está no programa vale essa é minha vivência deixa só fazer aqui uma síntese achei interessante a se levita a dizer portanto ela descobriu apaixonou-se pela moeda livre foi visitar a França e depois demorou uma convidou pessoas de França foi a eventos em França depois convidou pessoas de França a fazer um evento em Espanha e demorou um ano até conseguir a sua certificação e foi um ano porque ela está temporariamente no Quebec e lá não tinha essa possibilidade portanto não foi assim tanto tempo num certo sentido vale graças sim então o que quero dizer é que agora mesmo são 2.800 membros na rede em total o que é muito e é pouco depende de como o miramos desde três anos e meio que existe o importante não é tanto a velocidade do crescimento do movimento mas a solididade e o o o o o o o realmente criar comunidade é ou realmente conectar com gente que quer fazer algo diferente a nível da creação de abundância da creação de monedas algo que quero recalcar também que estamos no momento não há melhor momento para a moneda livre porque o que estamos vivendo a crise que estamos vivendo que espero que todo o mundo está de acordo para dizer que não é uma crise sanitaria que é uma crise sistêmica nos vai levar a um derrume total da economia e sem ser alarmista vamos a ter problemas econômicos e vamos a ter uma devaluação ou a moneda oficial não vai valer quase nada eu acho de momento eu vejo assim mas essa é a oportunidade porque vamos a passar de um sistema totalmente opresivo desigual explotador e inhumano a um sistema graças a a moneda livre onde nós como humanos recuperamos nossa soberania econômica financeira mas também alimentaria a nível da saúde a nível da da educación tudo está por construir e o que vejo é que já temos esta herramienta esta herramienta está perfecta en sentido que nos dá esta posibilidade justamente de crear abundância para todos só porque eu sou humana e que cinco pessoas me reconhecido e me conocen e podem testificar que sim existe sou única pois eu tenho acesso a uma reserva de moneda que vou poder utilizar para o que me dá a gana para realmente comprar servicios produtos intercambiar agora mesmo eu não tenho muitos intercambios por o que estou um pouco longe pero sim há algo que cambia totalmente é o don o don o o don don dar de acuerdo há muitas iniciativas e muitas possibilidades na rede de gente que está fazendo coisas iniciativas para educación iniciativa de reciclaje de produtos etc e cada miembro pode dar um importe que decide de moneda livre para sostener um projeto é dizer não há esta sensação ou há este medo de escasez de que algum dia se vou dar isto não vou ter nada não sempre vou ter suficiente e vou mais doi e mais vou generando abundância e intercambios que dan a crecer a crecer a crecer a creación de valor de valor humano de valor econômico vou sintetizar dois pontos Silvia estava a comentar que a seu ver esta crise que vivemos atualmente vai trazer grandes desafios a nível sistémico não é só sanitário mas sistémico e que a moeda livre é uma alternativa que já está disponível aqui para nós e estava a comentar que na sua experiência data de hoje ela ainda não conseguiu usar a moeda livre muitas vezes para efeitos de trocas uma vez que está muito tempo no quebec mas sente a diferença de atitude é uma moeda que não promove escassez é uma moeda que promove abundância e portanto há muitas iniciativas de partilha de doar moeda livre para apoiar iniciativas e iniciativas de várias ordens para depois dar tempo para as perguntas porque há várias perguntas vou dar agora a palavra à Terezeta e ao Ivan para o que quiserem comentar Tá bom Olá Obrigada Cristina pelo convite ao meu espaço desculpas meu portuñol eu conheci a experiência da moeda livre graças a meu parceiro Capis ambos fazemos parte de um coletivo chamado comum que temos soluções tecnológicas basadas no software livre conceitos de soberania integral e nós viemos do mundo da moneda social das criptomonedas alternativas econômicas por isso e aí eu fui à Escola de Verano em Toulouse foi uma atividade sub-chave a atmosfera muito legal eu trouxe algumas garrafinhas lá na Escola de Verano de azeite diperico óleo de São João para vender ou trocar para mim é importante contar isso porque ao começo a gente pensa mas você como começa vende troca então eu tinha essas garrafinhas de perico para vender trocar etc e eu coloquei eu lembro que eu coloquei um preço mixto uma parte um pouquinho em euros e um pouco em junas eu não sabia muito bem o preço da juna é a equivalência em euros depende do lugar e aí é importante se você oferece um produto ou um serviço no início ajuda a confiança na rede a ter outras validações eu lembro que eu estava aí vendendo hipérico e a gente você é membro ainda não ah não mas se você precisa de uma certificação é importante saber disso que ajuda por as validações e tudo isso e aí eu eu tenho aperta a carteira de acesso uns dias antes mas eu não tenho nenhuma certificação e não sei as pessoas lá em Toulouse foram muito simpáticas e agradáveis eu fui certificada rápido muito rápido uma semana uma semana não mas 15 dias uma coisa assim e aí bom eu comecei a fazer de confiança e bom aí nós estamos gerando dividendos universais e apoiando a consolidação da rede no estado espanhol e bom é importante tudo o que Silvio ou você ficou que é importante entender as licenças as licenças da G1 também salvar o arquivo de Rebo Casal e conhecer as cinco pessoas que tem que validar em dois meses e a validação é por um ano se você não consegue as cinco validações em dois meses tem que começar de novo porque Silvio era difícil para ela porque se você está viajando tem que conhecer as cinco pessoas ao mesmo tempo e tem uma dificuldade de fazer a Uniter a blockchain tem aí uns trucos que nós estamos tentando resolver vamos a compartilhar esses trucos com os parceiros portugueses brasileiros etc bom isso cada ano se renova as valuações bom eu adorei o resumo que você fez Cristina de o dinheiro finalmente é uma troca de valor e valor relativo e também eu lembro sempre de uma frase que o Henry Ford diz em 1937 é uma coisinha assim como que é muito bom que a gente o povo não entenda do sistema econômico financeiro porque se eles entenderam acho que haveria uma revolução amanhã na manhã então padre de capitalismo Henry Ford como que um século depois a gente não sabe onde sai o dinheiro e é importante apoiar todas essas iniciativas de moneda social de moneda com valores etc eu não sei se eu estou contando acho que sim acho que sim acho que sim obrigado pelo esforço obrigado pelo esforço de falar em português Capis queres añadir algo? Bom olha as companheiras falaram muito bem vou tentar falar lentamente e Cristina se há algo que não se me entende por favor graças tradúce-me em meu caso é muito parecido a Tereseta llevo já muitos anos trabalhando com monedas locais na zona onde eu vivo e as monedas complementares funcionam bastante bem mas se necessita muita confiança e funcionam só em ámbitos muito pequenos em ámbitos muito locais quando eu me vou fora de minha zona me vou a outras regiões por exemplo de Espanha essa confiança se perde muitas vezes e não pode utilizar minha moneda sempre tinha que utilizar os euros ou as pesetas antigamente então deixa-me traducir o Capi está a dizer que ele sempre esteve envolvido em moedas locais mas que havia uma limitação porque essa moeda funcionava localmente e quando ele viajava para outras zonas de Espanha ou para fora de Espanha já não a podia usar ao mesmo tempo as moedas locais também muitas estão baseadas na deuda não é o conceito de moneda livre com o qual muitas vezes temos o problema de exceso de deuda em alguns usuários e como balancear isso com o resto da rede o resto de usuários que generam produtos e valores e que obtienen a moneda al final muitas vezes têm que cobrir a deuda dos demais que por exemplo se bloqueam ou desaparecem o capista também está a dizer que as moedas locais muitas delas estão baseadas em dívida e isso também gera um conjunto de problemas de todas formas são alternativas que funcionam muito melhor que os euros e que circulam está demonstrado que circulam 8 ou 9 vezes mais que as monedas nacionais com o qual sempre para nós foi uma boa opção para generar muito mais valor e ser mais resilientes e mais circulares as moedas locais apesar dessas limitações está provado que são uma boa alternativa e está provado que circulam a mais circulação na economia 8 ou 9 vezes mais que o euro então faz como dois ou três anos também experimentamos com uma espécie de economia baseada em outra cripto moneda há muitas milas cripto monedas e muitas estão baseadas sobre o euro e têm cambio a euro por exemplo bitcoin e outras miles de elas e a moneda que utilizamos nós em seu momento fracassou no sentido que se terminou essa liquidez com os euros e muita gente só se havia interessado por a especulação e a inversão da criptomoeda ele também explorou o universo das criptomoedas criptomoedas que tinham uma conversão para euro mas a criptomoeda com a qual trabalhou depois fracassou devido à especulação porque as pessoas estavam a aderir maioritariamente para especular na relação com o euro então em meu caso personal estou interessado em economias circulares em economias que não dependam do euro em economias onde se garantiza o apoio mútuo entre as pessoas em criar redes conectar essas redes que não seja só uma supervivência econômica e que sejam monedas que se base em abundância e por isso me interessa muito a moneda livre porque ademais se base em seres humanos portanto ele interessa por economia circular por criar redes não apenas uma moeda que garanta a sobrevivência mas que garanta a abundância e ainda se interessa mais pela moeda livre porque está centrada no ser humano chegou uma pessoa de Toulouse que falava espanol a um grupo de Telegram e nos começou a comentar sobre a moneda livre e comecei a estudiar a página web comparar as experiências previas que havíamos tenido com as limitações de outras economias e me interessou bastante porque é verdade que cubre tem umas vantagens que justamente cubrían umas limitações que até agora teníamos nós entendido isso? Obrigada Eu me distraio um pouco estava vendo as respostas Entendi que a moeda livre tinha um conjunto de vantagens que as outras não tinham mas o resto está bem não vi Ok Nós temos dez minutos para o fim eu gostava de abrir agora espaço para as perguntas a minha proposta é ler os vários comentários Cristina posso dizer uma coisa mais? Eu não sou muito técnica nem nada muito menos que Capis mas o que queria dizer é que a moneda livre tem um código livre é que estamos falando agora da da moneda livre que se é de la jun que se foi criado foi criado em França há três anos mas qualquer pessoa e qualquer grupo de programadores poderiam coger o código e criar sua própria moneda livre que chamariam ABC X em sua zona de hecho é o que estamos pensando por exemplo em Quebec porque não tem muito sentido estando tão longe conectar-se à a moneda livre francesa de França então isso quer dizer também que há esta liberdade de criar sua moneda livre em seu lugar Muito interessante o ponto que a Silvia está a trazer é a Jun é uma operacionalização da moeda livre e o software que foi criado está em código livre significa que qualquer comunidade ou grupo pode copiar esse código e usar isso para criar a sua própria moeda local na mesma lógica de moeda livre que não será Jun o nome que lhe quisermos dar será outra moeda mas existe também essa possibilidade e eles estão a pensar fazer isso para o Quebec devido à distância física não faz muito sentido estar a usar Junos no Quebec uma vez que as comunidades do Juno neste momento estão maritariamente em França e Belos e Queixos também Eu gostava de ver aqui as perguntas há aqui um conjunto de perguntas não consigo ver o nome só vejo pá diz Pascal concretamente o que se pode comprar com a moeda livre posso alimentar-me alugar uma casa se queréis pode compartilhar a pantalla de GChange muito rapidamente por favor por favor aqui por exemplo é a página de GChange está traduzida em vários idiomas castelhano falta o português simplesmente e também há um mapa por se queres directamente entrar na região de cada estado e está dividido por categorias por exemplo para viajar campings hoteles alimentação compra de alquileres de casas de vendas propriedades de roupa DVDs electrónica etc por exemplo vou entrar por exemplo em informática que há muitas ofertas também a gente pode colocar demandas e ofertas pode ser um mix de o que necessitamos e o que oferecemos por exemplo aqui os franceses carfone etc 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 alquiler alquiler também há alquileres há peluqueria há serviços de guardería tudo o que a gente normalmente necessita em sua vida diária se pode conseguir e pouco a pouco agora está crescendo a nossa capa estava a mostrar a plataforma de vendas online que existe guiaschens.fr e a mostrar que há de tudo um conjunto muito variado de serviços e de bens ali talvez uma nota aqui acrescentar é o que se pode comprar e vender vai depender da comunidade que for criada que esteja a usar moeda portanto neste momento isto mostra o dinamismo que há em França de todos os produtos e serviços que estão a ser trocados portanto a moeda em si é a plataforma mas depois as trocas dependem das pessoas que aderem à moeda e que estão disponíveis para vender e para comprar com essa moeda o que é que elas têm para oferecer e aquilo que elas têm para que elas desejam comprar também sirve como plataforma se podem pôner anúncios de crowdfunding por se queres tinhas algum proxecto colectivo que necessitas muitas junas muita moneda e a gente pode fazer donativos o que ha comentado Silvi que é uma moneda que facilita muito os donativos o regalo ok temos mais perguntas uma para Capis Pascal Milcampos faz uma pergunta para Capis pergunta Capis utilizou pergunta qual foi a moneda local que has utilizado e em que região em que área do país usamos uma moneda aqui na zona de Valência e Alicante e como se chamava? se chamava Eco ele usou uma moeda local chamada Eco na zona de Valência e Alicante em Espanha usamos ainda ainda usamos ainda usam ele falava do Faircoin que era o criptomoneda que nós utilizamos mas o Eco ainda nós compramos e ainda e é uma moeda social que é em Cataluña também em toda a área do Mediterrâneo há uma pergunta uma pergunta a seguir que vem nesta lógica há um Patrick Ribeiro pergunta gostaria de saber qual é o papel da moeda livre como moeda local se pode ser usada como moeda local ou de forma complementar e vós outros usais complementar não? podeis explicar um pouco como usais moneda livre e Eco ao mesmo tempo qual é o world cada um? Em nosso caso por exemplo ainda como não temos suficientes membros em Espanha também como de moneda livre ainda estamos fazendo encontros e charlas para que a gente se possa unir pouco a pouco a rede de confiança na moneda social local sim que estamos fazendo encontros cada duas semanas e pouco a pouco eu por exemplo que estou tenho um pé ou estou em os dois por exemplo posso fazer conversão de uma à outra mas quando a gente também tem mais moneda livre pois diretamente nos mercados a gente pode acertar uma ou a outra ou as dois ao mesmo tempo sem problema ou seja eles trabalham com as duas moedas imagina há poucos membros aderentes à moeda livre portanto estão a dinamizar ambas e o CAPIS está até a fazer a ponte entre ambas e a promover que as pessoas possam usar uma ou outra ou as duas ou fazer trocas entre elas aqui uma pergunta que eu não consigo ai perdão Uma pergunta A moeda livre é só para pequenas comunidades não faz transações com outros locais e países Sim se pode fazer transação em qualquer lugar por exemplo eu posso ter alguém que me prepara sendo em França e eu em Espanha que me faça minha página web por exemplo não faz nada porque não preciso ver físicamente vou na plataforma que ensinou CAPIS que é Rechange e busco o serviço que necessito e posso fazer transação não faz nada dentro da comunidade a gente que tem uma conta como dices um portamoeda podemos fazer transação em qualquer lugar por suposto mais longe está a pessoa que tem que ser transacciones de serviços virtuales não pode ser um massagem pode ser virtual mas mas não entende a ideia também é sostener a economia local e eu insisto no é que necessitamos é absolutamente para mim esencial que já empecemos o antes possível a criar rede local de sostenimento da economia local hay alguém que produce verdura ecológica hay alguém que produce huevos alguém que repara coches essa gente precisa ser sostenida porque tal como vão as coisas vão a ter problemas vamos a todos ter problemas Silvi trouxe dois conceitos importantes ela diz que as trocas não estão limitadas às comunidades locais ou a pequenas comunidades a troca pode acontecer dentro de todos os membros que estão dentro da moeda Jun e que podem estar em diferentes partes do mundo e ela deu o exemplo que ela estando no Quebec pode contratar um serviço por exemplo de design uma pessoa que esteja em França ou em Espanha mas claro que se houver distância física há mais limitação e já só podemos operar a nível de serviços mais intangíveis mas por outro lado reforçou a necessidade de apoiarmos e criarmos mais ligações nas comunidades locais de fazer pontos entre a pessoa que faz reparação automóvel que vende hortaliças o que presta este e aquele serviço para criarmos esse tecido económico e porque vamos precisar dele quando o sistema monetário atual começar a dar mais problemas de hecho antes de chegar a tener um sistema que se derrumba já temos problemas já temos empresas e pequenos comercios que estão cerrando por causa do confinamento e de restriccimentos e não é capaz de volver a abrir sua empresa e sobreviver ela ela está dizer que mesmo sem o sistema financeiro cair colapsar totalmente já temos problemas porque devido à crise económica corrente do confinamento há pequenos negócios que estão a fechar e essas pessoas não têm capacidade de ceder a moeda para abrir um novo negócio portanto precisamos também de criar soluções para elas e essa é a minha opinião dentro da moneda livre minha opinião é mais vamos a funcionar de forma soberana fora do sistema e fora da pressão e da vigilancia do sistema mais vamos a poder viver bem e sostenermos uns aos outros vale eu tenho se necessito um corte de pelo não necessito uma peluqueria necessito uma pessoa com um par de tijeras que sepa hacerlo e eu posso pagar em directo não te consigo introduzir totalmente vou confiar Rodrigo queria realmente responder as várias perguntas e temos aqui muitas Rodrigo Santana pergunta que plataforma é utilizada para criar moeda livre foi uma que eu referi na apresentação chama-se duniter pode-se consultar duniter.org depois eu também vou partilhar a apresentação e podem vê-lo podem ver isso em mais um pato não sei quem é esta pessoa não sei se falhei alguma informação mas a moeda livre está completamente decoplada do euro ou qualquer outra moeda ao contrário de muitas moedas locais que têm uma equivalência um para um com a moeda nacional ou neste caso o euro sim é isso a moeda livre não tem nenhuma ligação ao euro Outra pergunta neste momento qual é o montante de dividendo que recebe cada membro e qual a periodicidade se entende neste momento qual é o valor de dividendo que cada membro recebe e com que periodicidade o recebe é importante entender que não recebemos o dividendo universal sino que o criamos porque também o uso do significado das palavras é importante não há ninguém ou nada que nos dê o dividendo assim que nós somos soberanos para criar o dividendo e aparece o nosso monedero cada dia às 2h de tarde um dividendo por membro Capis faz aqui um apontamento muito importante relativamente ao uso da linguagem ele diz atenção que não é uma questão de receber dividendo ninguém nos está a dar dividendo nós estamos a criá-lo lembram-se que na moeda livre é o ser humano só porque existe tem direito a criar moeda e ela é criada todos os dias às 2h da tarde recebe-se o dividendo universal que são 10 junos 10,23 qual é o valor do dividendo? 10,23 junas 10,23 junas cambia cada 6 meses e é revista cada 6 meses faz parte do sistema de manutenção do sistema do sistema com o solstício que cambia com o solstício cada 6 meses você escolheu esse momento porque a gente francesa é muito romântica e dizem que o sol está no mesmo nível aí entramos na guerra França e Espanha que os portugueses não me interessa tanto são as 11h da noite aqui, aviso quero também dizer uma coisa é que é fácil de fomentar o arranque de uma comunidade ou de um pequeno grupo que começa a intercambiar a jun sem ser membros é dizer que muitos membros estamos dispostos a dar a dar um pouco de jun na conta de gente que está começando só para iniciar o movimento de vender e comprar a Silvia está a dizer que não é necessário ser membro para começar a usar a moeda livre lembro-se até referido que existe uma solução uma plataforma que é o CISEM que é um pote a moedas portanto os membros uma vez que eles criam diariamente o divino universal muitos membros estão dispostos a dar alguns pessoas que querem começar a experimentar a moeda para poderem começar a experimentar comprar e vender com a moeda então tem uma possibilidade de entrar e depois o passo seguinte não seguinte ou ao mesmo tempo é desplazar que gente de Portugal por exemplo interessada se desplace a França ou a España a encontrar membros ou montar um evento ou um encontro e invitar membros de España a venir a encontrar gente e assim se começa a criar e a tejer a rede de confiança e se podem fazer certificações no lugar sim para as pessoas que estão interessadas em realmente ir mais fundo e usar a moeda livre nas suas comunidades a Silvia está a sugerir que o que se pode fazer é ou ir a França conhecer membros ou convidar as pessoas para virem para virem à comunidade certo? Foi o que disseste? sim o contato o contato o contato entre pessoas é super importante para mim foi clave chave ir para Toulouse porque aí eu fui certificada depois eu certifiquei CAPIS CAPIS eu vi eram dois e agora a rede começa a crescer mas é super interessante ler a França Portugal fazer os intercâmbios entre pessoas Outra pergunta como se estabelece o valor relativo da moeda em cada troca? Depende sim depende do valor que e do valor que tu tens não tem porque tem uma equivalência entre Portugal França Espanha uma comunidade cada um é livre Cada comunidade tem seus valores e cada pessoa também tem seus valores dependendo de quanta oferta e quanta demanda de produtos e serviços encontras tu através da moneda livre também Eu falei no começo eu di o hipérico um pouquinho em euros um pouquinho em junas porque eu não tinha junas e aí eu estabeleci ok eu comprei tal tal e tal esto em euros e aí o resto em junas e tu podes fazer assim também Capis tu has contestado a várias perguntas pero o contestaste apenas para os panelistas para nós outros e não para os participantes por isso vou revisando tudo de qualquer maneira eu queria dizer eu queria ensinar por exemplo em meio minuto só que a gente por exemplo vea como funciona muito rápidamente o portamonedas de session só para ver por exemplo as certificações e esta é minha conta mas eu posso ver também transparentemente a conta de qualquer pessoa também de qualquer ser humano dentro da rede de confianza então em meu caso por exemplo posso fazer clic nas certificações recebidas por mim e onde aparece na parte esquerda aparece as certificações que eu por exemplo recebido e as certificações que eu he realizado que eu emitido e aqui por exemplo aparecen as certificações que estão ainda pendentes que estão por ser procesadas e isto é 100% transparente para todo o mundo então todo o mundo pode ver por exemplo que pessoas me han certificado a mim ou que pessoas eu certificado ou eu por exemplo posso entrar dentro da conta de qualquer ser humano e também ver o mesmo ver suas certificações e ver também as transacciones desta pessoa então pode ser uma forma transparente de trabalhar mas também pode ser 100% anónima tem gente que se preocupa muito de sua privacidade a hora de a moneda livre também pode ser anónima porque ao ser uma criptomoneda não tens nenhum problema por fazer privados todos os seus dados neste caso a maioria de gente não tem problema em colocar em a junta você pode colocar anónimo também sim pode trabalhar anónimamente aqui por exemplo pode ver um exemplo de todos os dividendos universais que está criando este ser humano Tony Antonio cada dia a las 2 da tarde crea o dividendo universal aqui por exemplo envio 7 junas aqui creo mais dividendo aqui envio 70 junas de uma donação etc etc então é uma forma muito fácil de ver a transparência da rede e pode utilizar em qualquer dispositivo móvel ordenador é completamente software livre se pode instalar em Firefox em Chrome etc etc e tudo é melhorável como software livre se tem algum problema a gente pode melhorar o código Havia aqui um comentário importante foi Teresa não sei ou seja é possível já tínhamos referido isso mas é possível aceitar e trocar junas sem ser membros seja porque recebemos alguém nos doou os junas e podemos comprar seja porque vamos vender que era o exemplo de Teresa que levou o azeite o azeite para vender e para começar a conhecer as pessoas no mercado em Toulouse e o porta-moeda Césium foi aquilo que a PIS mostrou vocês têm que pensar em Toulouse não sei aqui não acho que não era uma pergunta uma pessoa a dizer que tem que pensar em traduzir isso em Montesmore não sei se entendi tudo mas parece excelente ok certo José Carlos la última de la lista que é importante na nossa sociedade a imposto estou estou intentando seguir por ordem a resposta foi Montemor já estamos em piloto mas é tentador ok podemos certo vou agora vou agora experimentar mas poderá ser para complementar certo depois Pedro Silva tem alguma sensação em Montesmore que a se ok está uma pergunta entre ele entre pessoas na nossa sociedade oi o que aconteceu aqui na nossa sociedade há imposto para as transações comerciais IVA calculo que o sistema de moeda livre fica à margem desta realidade fiscal se sim com a expansão destas redes haverá impacto na coleta do Estado como entendem este aspecto se compreende a pergunta a pergunta é que quando os euros já é o imposto de valor añadido é LIBA que se a moneda livre se expande haverá um impacto na receta do Estado como veis esse assunto eu personalmente considero que ainda falta muito tempo para que seamos as suficientes pessoas que façamos uma grande economia como para afetar seriamente ao Estado e para que o Estado comece a preocuparse por neste caso a moneda livre mas a nível fiscal a nível personal por exemplo se eu tivera um comercio e estivera vendendo parte de meus produtos em moneda livre e outra parte em euros etc não conheço muito bem a legislação española sobre monedas alternativas ou criptomonedas porque a vezes vamos um pouco mais atrasados do resto do norte de Europa mas na França em Toulouse quando estivemos aprendendo da experiência de moneda livre de ali nos comentaram que o Estado francês te permite simplesmente pagar o IVA a a quantidade que representa os euros que tu poderias haber vendido en produto então é um cálculo que tens que fazer tu se queres ser sincero con o Estado porque também se não queres não se vai entrar não passa nada mas podes calcular a quantidade de euros que poderias haver generado e a partir de aí aplicar o porcentagem para pagar o imposto do IVA de transacciones comerciais não sei se já entendido um pouco não não sim ok havia outra pergunta dices que havia outra pergunta Silvin não vejo mais uma pergunta falta vejo mais alguma pergunta não era esta era esta mesma pergunta de José Carlos ok há uma pergunta no Q&A na verdade foi uma troca de perguntas e respostas mas depois houve um comentário que estava-se a perguntar se deveria dar mais moeda será que se deveria dar mais moeda a quem estiver disposto a gastá-la mais em bens que consumam menos recursos do planeta Silvio já deu aqui já fez aqui um comentário talvez aqui eu comece por comentar aquilo que o Capis disse não se trata há necessário ver a mudança de paradigma não se trata de dar moeda ninguém está a dar moeda a moeda é criada porque existe um ser humano o ser humano tem direito a criar moeda portanto se calhar começamos por aí não se deve dar mais moeda a quem esteja disposto a gastá-la mas nós estamos a partir do pressuposto que o ser humano porque existe tem direito a criar moeda em igualdade de circunstâncias aos outros seres humanos não sei se vocês querem comentar algo sobre isso não, tens uma que has comentado queria complementar o tema de fiscal porque muita gente de momento pensa que como todas as criptomonedas neste caso é diferente aqui por exemplo para obtener moneda livre não compras com euros nem vendes com euros como o resto de criptomonedas então a nível fiscal tens menos problemas porque o Estado está mais preocupado no lavado de dinheiro no blanqueo de dinheiro que faz muita gente ao comprar criptomonedas com liquidez em euros para invertir em elas mas manter elas como uma reserva de valor que pode estar escondido fora do Estado então a moneda livre não tem uma equivalência no euro nem entra com euro nem sai com euro porque se gera gratuitamente então nesse sentido está muito mais livre também da pressão do Estado ou da fiscalização do Estado Obrigada Uma pergunta um comentário meu que acho que é relevante que me surgiu agora a moeda livre é uma moeda que está imune à especulação vocês podem comentar um bocadinho sobre porque é que a moeda livre não dá para especular porque o Capis falou Capis falou que com algumas criptomoedas que têm correspondência para o euro elas podem ser usadas como reserva de valor e portanto ser mecanismos de evasão fiscal isso liga-me a um ponto que a moeda livre não é tentadora não apetece especular com a moeda livre e eu abri esse tema para vocês poderem comentar um pouco se entende o que dizem? se entende o que eu disse? quem quer? vale, Capis a especulação no caso de la moneda livre como has explicado muito bem Cristina na apresentação na própria estrutura inherente da moneda todas as contas ao final vão convergindo relativamente para a média então não há nenhum interesse de acumular a moneda para que suba de preço ou baixa de preço não é uma moneda para investir nem para usar como reserva de valor há um longo tempo como muitos se poderia acumular o suficiente para comprar uma casa ou para comprar um terreno ou para comprar o que tu já queres comprar com a moneda livre mas não como o resto de monedas ou activos ou acções de empresas que simplesmente se compram para que suba ou baixas em este sentido a moneda livre como depende da vida dos seres humanos e cada vez há mais massa monetária converge até a média então não há nenhum interesse em especular com ela qualquer pessoa é livre de fazer mas ninguém vai comprar a moneda livre com euros porque porque vai comprar algo que pode gerar gratuitamente eu posso adicionar a isso que a especulação está liada à escasez vale se retiro por exemplo se há acumulação de dinheiro em moneda oficial retiro muito liquidez do mercado vou criar escasez então vou ter muita demanda e então vou fazer prestamos com um interesse muito alto mas no nosso caso de moneda livre nunca há escasez porque sempre creio vamos apontar para ser a última pergunta não sei se vamos conseguir ok a Paula penso que seja Paula Ribeiro não tenho certeza pergunta quem vender mais tem mais certo guarda mais no seu porta-moedas sua pergunta é quem vende quem produce mais tem mais maneira verdade se vendes muito tem mais junas intercâmbios mais pode comprar mais também claro claro mas é uma acumulação que só tem sentido para gastar não para guardar porque com o tempo todas as contas vão para a média a junta vai perdendo valor mas o dividido universal continua crescendo podemos acumular mas para seguir gastando então se genera muito mais valor porque a rueda circular gira mais vezes que no euro talvez um comentário adicional o que nós vimos é a forma de criar a moeda em vez de ser os bancos que criam a moeda porque emitem empréstimos é cada pessoa pelo facto de ser uma pessoa que gera o dividido universal todos os dias no caso da junta em cima disso isso é a criação de moeda depois temos a atividade económica normal e quem presta um serviço quem desenvolve um produto quem cria uma empresa transaciona nessa moeda e obtém mais moeda do que quem não faz nada sim penso que era nesse imagino que fosse nesse sentido que vinha a pergunta Pedro Frazão pergunta a moeda livre é trocada de forma digital ou tem uma vertente física em moedas ou notas questione-me se falha o sistema financeiro atual e se não afetará diretamente a estabilidade da internet energia carteiras digitais se entende a pergunta se entende Capis l'has entendido se tem forma física tangible eu visto empresas mas como para algum evento ou algo assim normalmente é digital se tem que que se tem se tem que se tem se tem que se tem em toulouse para encontros físicos que criam uns billetes de papel com código QR e com um pouco de, não sei como dizer, o de rasca para que não se possa ver a chave, etc. E o utilizam como coisa muito eventual, para ser físico e em um mercado onde estás para falar com as pessoas e não precisar o móvel, assim se pode interagir. Mas também requer de confiança nesse momento de passar o papel. Mas são coisas pontuais. A maioria das transações, inclusive com os euros, realizamos de forma digital hoje em dia. E o que é que se necessita? Precisa um telemóvel, smartphone muito sofisticado? O que é que eu preciso para poder usar o porta-moedas digital? Incluso se pode utilizar a través de telefone Nokia antigo com SMS. Há também algum projeto em França para pagar a través de mensagens de texto. Então, não faz falta que você tenha um telefone móvel ou tenha um computador. Porque você pode usar o telefone de qualquer pessoa ou o computador de qualquer pessoa. Uma coisa muito bonita que acontece em Toulouse é que forma parte da rede de confiança pessoas que vivem na rua, que não têm papéis e que nem têm acesso para comprar um computador ou um telefone. Mas têm conhecido físicamente a cinco pessoas da rede de confiança, têm gerado uma contraseña, um password, e simplesmente têm podido ter uma conta que podem utilizar no computador ou no móvel de outra pessoa. Não é o caso de nada. Então, para gerar a moneda não precisas estar conectado à internet nem ter tecnologia. Simplesmente, que cinco pessoas te hayan certificado. Outra pergunta. Uma vez certificado, como obtenho as primeiras junas? As primeiras junas. E um inciso, não tem falta estar certificado para obtener as primeiras junas. Ou seja, tu podes ofrecer serviços ou intercambiar e aí a gente, na carteira, em Tessium, tu podes ter junas. Mas, quando tu estás certificado, cada dia tem junas, o dividendo universal. Mas, não precisa estar certificado para ter junas. Simplesmente, aceitar ou... A Tereseta está a dizer que, como a Silvia já tinha dito, para ter as primeiras junas, podemos receber uma doação, pode haver um membro que nos dê alguma moeda. Mas, depois, quando somos certificados, foi aquilo que o CAPES mostrou. Quando se via o histórico no Césium, na porta-moedas, víamos todos os dias entrar o dividendo universal às duas da tarde. Ou seja, todos os dias a pessoa gera a moeda. Talvez... Sí, quero dizer que alguém de qualquer lugar do mundo pode começar a obter junas mañana, hoje. É a dizer, tu vas em Césium, abres uma carteira e propones um serviço e alguém te o compra e já tens as primeiras junas. não depende de doação, podes propor uma venda de um serviço, exatamente. Claro, claro. É assim que nós obtemos os euros, vai doer. O CAPES começou fazendo traduções do Césium, do Césium, da UAL e de tudo. E aí a gente donou junas para o CAPES, as primeiras junas que ele teve. E também nós tínhamos também uma donação do equipe de Toulouse para a escola de verano ou para as comidas de tudo isso. A gente dona também, quando tu começas. Há aqui uma, acho que era o Patrick que está a me desafiar, dizer que a Cristina não queres organizar uma pequena conferência sobre o tema no início do ano. Neste momento estou demasiado cansada para querer nada. Neste momento não quero nada. quero ir descansar. Mas isto, vamos apontar para o final, portanto acho que já não há nenhuma pergunta. Eu gostava de partilhar, eu já partilhei, já foi aqui partilhado várias vezes no chat, mas eu de qualquer forma vou fazer aqui rapidamente um share screen só para vos dizer, espero que já esteja. Eu criei um e-mail específico para este tema, não sei o que é que vai emergir a partir daqui, como vos disse, isto surgiu de uma paixão, apaixonei-me pela moeda livre e vim parar aqui quase por partida do destino, mas criei este e-mail para podermos estar em contato, moedalivreportugal arroba gmail.com portanto, as pessoas que disseram que estavam interessadas em saber mais, querem manter contato, eu estou neste momento e eu consultei este e-mail, portanto havia uma pessoa que perguntava qual era o meu contato, podem usar este, e também quem quiser, eu não sei se todas as pessoas que aqui estão fizeram a inscrição, portanto, eu não sei se tem um e-mail de todas as pessoas, quem quiser receber esta apresentação por e-mail, envie-me para moedalivreportugal arroba gmail.com o seu contacto para eu fazer chegar à apresentação, sei que depois a organização aqui do O Mundo vai disponibilizar a gravação desta palestra e vamos ter acesso a esse material nas próximas semanas, não está... não está definida a data e a partir daqui, portanto, isto foi um abrir portas, um abrir... vou sair do stop... foi um abrir portas, um trazer este conceito, um abrir possibilidades, a partir daqui está tudo em aberto, é o que nós quisermos, estou disponível, portanto, estou disponível, portanto, entrei em contato para o que desejarem, e também estou disponível para ajudar a fazer aponte para as pessoas de Espanha, para ajudar a fazer aponte para a França, embora é um degrau para o que for preciso. Obrigada. não sei se vocês querem comentar algo mais, Silvi, Capi, Terebeta, Maria, Patrick... Eu quero darte as graças por ter lançado no agua fria da piscina sem saber qual era a profundidade. O primeiro passo é o que mais custa, mas, mas, uma vez que está iniciado, é como há uma... está em sintonia este movimento de moneda livre com o tempo que vivemos, que há como uma força que vai ir atrás e vai sostener tudo isto, não importa o tempo que toma e não importa as circunstâncias de viajar ou não viajar, assim que, graças por ter iniciado o movimento. E, bueno, eu não estou, mas, quando volvo a Espanha, disposta para vir a Portugal, é meu país. Graças, porque foste lá a responsável, foste a responsável de me contagiar. Nós estamos todos aqui, portanto, isto é uma parte para o geral, estamos todos aqui por causa da Silvi, foi ela que me contagiou. Muitas vezes. É mais forte que o vírus. Sim, é melhor que o Covid. Não, obrigada por o espaço. Queria darte as gracias, Cristina, e as organizadoras do Festival do Mundo, também. Muito bem organizado. Queria dizer, rapidamente, justamente agora, aprovechando o Covid, o confinamento, a falta de poder encontrarse físicamente, nós vivemos isto há um ano, justamente, quando também se paralizou todo o planeta e não podíamos sair de casa. Mas, nós somos bastante gente muito entusiasmada com a moneda livre. e foi um bonito momento para estudiar tranquilamente, traduzir documentos, traduzir PDFs, criticar, debatir, conhecernos mais, organizar-nos com foros, com grupos de chats e demais. E construímos suficiente gente para, depois, quando já outra vez éramos livres para viajar, fuimos 15, 20 pessoas a Toulouse e traímos, de alguma forma, a rede de confiança a Espanha e, pouco a pouco, vamos expandindo. Então, eu penso que a paciência e a tranquilidade é o melhor. Não tem que correr aqui, então, tem que aumentar em qualidade e não correr em quantidade. O Capes referiu uma coisa interessante que eu queria também abrir como possível, eu, na verdade, conheci-o a ele através de um grupo no Telegram, a comunidade de Espanha está em contacto, há pessoas interessadas na moeda livre de vários pontos de Espanha, estão em contacto através de um grupo do Telegram. Isto também é uma possibilidade para nós em Portugal, para as pessoas que queiram aprofundar mais e manter-se em contacto, podemos criar algum fórum entre nós, mas basta, isso vai depender de quem estiver interessado, de quem se quiser juntar, está tudo em aberto, contactem para comigo, para moedalivreportugal.gmail.com e vemos o que evolui. E para mim, dou por fechada. Tereseta, queres dizer algo mais? Porque penso que não é disso. Não, não, tudo foi dito. Obrigada. Obrigada a todos. O passo para a Maria, do festival. Olá, muito obrigada. Queria agradecer a todos os oradores e também à Cristina por nos dar a possibilidade de termos aqui um encontro tão bom como foi. E ultrapassámos um bocadinho a hora, mas acho que se pudéssemos, toda a gente gostaria de ficar aqui um bocadinho mais. Queria também agradecer a todos os participantes que estiveram aqui connosco durante esta sessão e também as pessoas que estiveram-nos a ver através do Facebook. Queria também pedir que se pudessem dar-nos o feedback aqui para um link que eu tenho enviado no chat. Darem-nos o que acharam deste evento e também dos outros eventos que têm visto através aqui de nós. E também gostaria de dar então como terminada esta sessão e agradecer a todos pela vossa presença. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Adeus. 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 Adeus.